Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bárbara e eu sou o Joaquim. E nesse vídeo vamos mostrar os últimos detalhes aqui. Antes de irmos para a Irlanda, as malas estão quase prontas. Isso, enquanto a gente termina de se organizar, aproveite para curtir o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar o nosso dia a dia lá na Irlanda. Vejam aí a Bárbara com a vovó aqui arrumando a mala. E aí, como é que está essa luta? Está a luta aqui, gente. O difícil é o espaço. Eu preciso de mais uma mala. Eu coloquei todas as roupas de frio. Algumas não estão de frio. Eu coloquei uma saia. Não sei se vai precisar. Mas vai que precisa, gente. É melhor ter e não precisar. Sobrar do que faltar. O que precisar e não ter. Isso. Mas está dando certo. Aqui a gente está colocando os sapatos. Tem vários moletons aqui. Essa parte aqui é só moletom. E moletom, calça jeans, leve. Chegando lá, ela só tira a roupa daqui para trocar. Isso. E aqui é roupa mais fina. Aí eu coloquei a bota aqui por baixo. Uma bota dela. Coloquei uns tênis. E ainda está vazio aqui para ela pôr os produtos de beleza dela. Estou levando esse salto. Vai que precisa, né? Então. E, ó, deu tudo certo. Coube tudo certinho aqui. Né, Babi? Não tem espaço aqui. Quando você separar os seus produtos de beleza, você tira essas duas peças grandes, coloca ele e coloca essas peças por cima. Perfeito. E fecha a mala. Vai dar certo. Vai dar certo. Já deu. Já deu certo aqui. Nossa. Então, e para a minha mala, eu ainda preciso dobrar as minhas roupas. Mas eu já separei aqui para facilitar. O grande desafio é que na Irlanda o clima é muito frio e é chuvoso. Então vamos ter que deixar principalmente as roupas de verão aqui. Daí eu separei, então, jaquetas, né? Principalmente as mais quentes, as mais grossas, alguns suéteres também. E camisas, né? Polos e algumas camisetas, aquelas mais grossas, para a gente poder usar melhor lá. Eu estou levando um short de banho apenas e apenas um short para, de repente, usar talvez no próximo verão, aí no próximo ano, não sei. E também eu aproveitei para separar aquilo que eu tenho, bem de inverno mesmo. Então, ó, toca, meias grossas. Eu gosto muito aqui desse suéter que tem gola alta, então é muito bom. Principalmente eu que sou cantor, preciso proteger essa região do pescoço. E falando nisso, alguns cachecóis também. Então é basicamente isso. Tem algumas outras roupas ali, mas agora eu preciso parar um pouco para dobrar tudo, colocar na mala e vai dar tudo certo. E para essa nossa nova jornada na Irlanda, estamos levando dois itens pessoais para o nosso novo lar, que é esse porta-retrato que amamos. Inclusive, essa foto aqui foi o dia do nosso noivado, então representa muito para a gente. E também estamos levando esse camelinho que compramos em Dubai. Amamos viajar e ele representa todas as nossas viagens. Vamos levar esses dois itens aqui para personalizar o nosso novo lar com o que gostamos bastante. Outra coisa muito importante nas viagens, não só nas viagens, mas agora nesse novo contexto que vamos morar fora, muito importante levar alguns remédios, principalmente os principais remédios. Temos dor de cabeça, dor de barriga, dor de estômago. E também temos a receita aqui de todos eles, a receita com a quantidade. Lá na Irlanda, alguns remédios a gente consegue comprar com muita facilidade, mas outros não. Tem alguns que só com receita mesmo, aí eles são bem rigorosos. Por isso já estamos levando alguns aqui para não termos nenhum problema. E nesse mundo digital, não poderíamos deixar, então, de levar os eletrônicos. Já separamos aqui os nossos equipamentos de gravação para continuarmos compartilhando com vocês do nosso dia a dia agora lá na Irlanda. Então, vamos levar o nosso estabilizador de câmera. Ele é super prático, então já está aqui com a caixinha dele, toda a parte de cabos. E aqui também temos os notebooks, tanto o meu quanto o da Bárbara, porque a gente vai trabalhar lá, vamos também estudar. Então, é super importante. Aqui é o nosso HD externo, pendrive, cabos. Então, vejam que tem bastante coisa dessa parte. Também o microfone que a gente costuma utilizar em alguns ambientes, quando tem muito ruído. Então, é isso. É uma parte super importante aí da nossa bagagem. Então, os eletrônicos vão também. Bem, agora eu estou conferindo aqui os documentos para a viagem, que é uma parte importantíssima. Para irmos para a Irlanda como brasileiros, apenas com o passaporte nós podemos estar lá como turistas. Então, não precisamos tirar o visto antecipadamente. Só que nós estamos indo como estudantes. Também não é necessário, mesmo como estudantes, tirarmos o visto antecipadamente. Mas precisamos de alguns outros documentos para passarmos na imigração, lá no aeroporto. Então, o passaporte é essencial. É o primeiro item. Também precisamos levar uma carta, no caso da Bárbara, do curso de inglês que ela vai fazer. E, no meu caso, uma carta do mestrado que eu farei lá. Então, essa comprovação de estudos é importante. Além disso, é necessário comprovar que nós temos um seguro de saúde. Ou seja, nós teremos cobertura de saúde lá, porque, diferentemente do Brasil, não tem o SUS daqui. Então, o seguro é que vai cobrir qualquer emergência que, eventualmente, possamos ter. Além disso, eles também pedem uma comprovação da nossa moradia, da nossa acomodação lá. E, como vamos ficar em um apartamento da universidade, já pedimos aqui uma carta com os nossos nomes, comprovando, então, a nossa moradia. E não acabou. Além disso, tem a parte financeira. Nós utilizamos a UASI para, então, abastecermos o nosso cartão, a nossa conta da UASI, com a comprovação que eles pedem de recursos financeiros. Eles pedem, pelo menos, 3 mil euros por pessoa para garantir que nós vamos ter condições, então, de nos sustentarmos lá durante esse período. Então, já tirei aqui o extrato e é super prático. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, vocês podem, então, se inscrever, acessar o aplicativo e cadastrar na UASI e terão, então, um desconto aí, uma isenção de taxa na primeira transferência. Não deixem de aproveitar. Por fim, estamos levando alguns documentos adicionais, como o certificado de vacinação contra o COVID e também eu decidi tirar a permissão internacional para dirigir, que nada mais é do que a nossa CNH internacional. Caso eu precise dirigir lá, então, eu já tenho esse documento aqui que eu tirei, então, no Detran, solicitei algumas semanas para ir mais tranquilo. Então, é isso. São todos esses documentos. E o que não precisamos levar para a Irlanda? Roupas de verão, como esse body aqui, que é mais aberto. Eu tenho vários, então, eu vou deixar todos, porque lá é muito frio e eu não vou usar. Roupas de banho também. Deixei quase tudo aqui. Estou levando um biquíni para a casa precisa, mas eu acho que nem vai precisar. Também vários objetos pessoais aqui da casa vamos deixar nos nossos pais. Também os itens de cozinha. Não vamos levar nada, porque a nossa acomodação já oferece esses itens pessoais de cozinha. Já tem. E é isso. Vou deixar isso aqui com os meus pais, que não vou precisar. Inclusive, gente, aproveitamos também a oportunidade de mostrar os bastidores aqui. aproveitamos para descartar vários documentos, papéis antigos, coisas velhas. Então, vamos também fazer um limpo aqui no apartamento. E são coisas que a gente acaba acumulando ao longo dos anos e que nem precisamos. Então, está sendo também a oportunidade de fazer uma limpeza aqui. Vamos ter agora um estilo de vida bem mais minimalista. Hum? Hum? E também não dá para levar itens muito grandes, né? Como o meu piano. Mesmo indo para estudar música, infelizmente, não vai caber na mala. Então, vou ter que deixar aqui no Brasil. Vou ter que levar, então, para a casa dos meus pais. Uma pena. Hum? 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 Nós temos algumas etapas de preparação também a serem feitas ainda no Brasil. No meu caso, lá, relativo à universidade, eu já me inscrevi no sistema, tive que cumprir vários passos lá dentro do sistema, prestando informações, além de toda a documentação que eu já tinha enviado. E, no caso da Bárbara, que é para um curso de inglês. Eu tive que fazer um teste de nivelamento para saber em qual turma eu ia ficar. Eu achei um pouco difícil o teste. Tive que fazer uma redação falando sobre mim, sobre a minha família, o que eu gosto de fazer. Foi um desafio, mas eu consegui fazer esse teste aí. Várias questões também para saber o nível. E, chegando lá, ainda tenho teste oral para realmente definir qual turma que eu vou ficar. Eu estou bem ansiosa, muito animada. antes da viagem para a Irlanda, aproveitei e tirei o dia para me arrumar aqui, fazendo o cabelo, última vez no Brasil, antes da viagem. Tirei o Mega. Fernanda está cuidando do cabelo também. Tirei unha, tirei tudo para ir o mais natural possível para lá. Então, e antes da viagem, vim aqui cortar o cabelo. E aí, Orlando, você vai fazer o que aqui? Vamos fazer um corte e um tratamento de, que é a termo-restauração, que é a reestruturação do fio, entendeu? Para melhorar o fio capilar e para você sair daqui impecável. Isso aí. Preparar o cabelo, então, para esse período que a gente vai ficar lá na Europa, né? Infelizmente, vou perder aí o grande amigo Orlando. Não vai perder, isso é provisório. Mas provisoriamente, exatamente. Daqui a algum tempo aí, estarei de volta. E bora lá, bora começar. E estamos aqui no ateliê da Vânia Ladeira. Vejam, viemos aqui, ó, fazer o polimento das nossas alianças. E elas estão novíssimas, estão lindas. Super brilhantes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a gravação. Também, para vocês verem. Essa é a da Bárbara e tem uma coroa de diamantes. Agora sim, estamos de malas prontas. E esse foi o último vídeo do canal aqui no Brasil. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Continuem acompanhando o canal e até a Irlanda. E agora a Bárbara aqui no desafio final, aqui na luta final, sem querer se desapegar. Eu vou levar o próprio. Olha o conjuntinho, gente, tricô. Cadê o próprio, gente? E a saia. Ela quer levar tudo, gente. Ia ter que fretar um avião só para as coisas dela. Ai, meu Deus. Aí está aqui a avó, a mãe, o marido, o pai, todo mundo aqui tentando ajudar. Joga um milagre, né, nas malas. Aqui, as calcinhas eu vou levar. Joga aqui. Joga aqui. Isso aqui não. Tá, isso aqui, ó. Você vai colocar a meia com uma calça, com a bota, vai dar certo. Shortinho. Mori, gente. Nenhum momento, apesar de shortinho. Shortinho fazendo zero graus. Dez graus. Periquete, não tem frio. Não, não tem frio. Ô, meu pai. Ai. Ai, não tem frio. Ai, não tem frio. Ai, não tem frio. Macaquinho. Você tá aí? Não. Não. Não, não tem frio. Esse aqui já desce no saquinho, gente. É. E é isso. A luta continua aqui. Vamos ver se ela vai conseguir vencer. Não. Joga, 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 joga. Não cabia de tudo. Enfim, tá. Já vai. Quando você quiser. E esse? Acabei que meu notebook resolveu ligar bem na hora. Tá bom? Tá bom?